As prateleiras de muitos espaços comerciais em Macau estão repletas de artigos portugueses. Mas a verdade é que o volume de bens e serviços importados de Portugal para Macau é de apenas 0,4%. Vamos conhecer melhor esta realidade na reportagem Sabores Portugueses em Macau, do jornalista José Costa Santos. A presença de produtos portugueses nas prateleiras do supermercado e outros espaços comerciais em Macau não é novidade. Mas apesar da quantidade, o valor tem pouca expressão no contexto dos produtos importados pelo território. As exportações portuguesas para a cidade nos últimos 10 anos têm, no entanto, aumentado a uma média anual de quase 7%. Cerca de 300 milhões corresponde a produtos e 180 a serviços. Portanto, já podemos ver que não é um mercado de grande dimensão. Mas podemos dizer que nos últimos 10 anos, as nossas vendas para Macau têm vindo a crescer uma média anual de quase 7%. O que não é mau. Este ano, ou melhor, em 2016, as nossas vendas para Macau ficaram acessivamente no mesmo valor que no ano anterior. Registraram apenas uma pequena quebra de 1%. O que também temos que ver na perspectiva de que Macau, as compras de Macau ao exterior, desceram 16%. Portugal administrou Macau cerca de 450 anos até ao final de 1999. Mas a prolongada permanência dos portugueses na atual região administrativa especial não transformou a cidade num polo estratégico de exportação para toda a Ásia. A Ásia, propriamente dita, isto inclui o próximo, médio e extremo oriente, representa apenas 4% dos mercados para onde Portugal exporta produtos. E destes 4%, 30% é para a China, para a República Popular da China. Se analisarmos numa lógica mais regional e abordarmos apenas o extremo oriente, 19 economias, a China, obviamente, continua a ser o principal mercado e só para a China vão 50% das nossas exportações, o que já não fica muito para os restantes. E neste contexto, Macau surge como o sétimo destino das nossas vendas para o extremo oriente. Há frente de mercados como a Malásia, a Indonésia, a Tailândia e muitos outros, o que já por si é interessante. Por outro lado, se juntarmos as vendas lusas para a República Popular da China, incluindo as regiões administrativas especiais, podemos ver que Macau, com 0,004% da população chinesa, responde por 4% das vendas de Portugal para a República Popular da China. Além dos produtos alimentares visíveis nas prateleiras dos muitos supermercados, a marca Portugal está presente noutros produtos, muitos dos quais não nos apercebemos imediatamente. O setor alimentar é tradicionalmente o grosso das nossas vendas para Macau, apesar de estar a vir a perder algum peso no contexto das nossas vendas globais. No ano passado, ou melhor, em 2015, os produtos alimentares respondiam sensivelmente por 52% do total que vendíamos para Macau. Em 2016, correspondeu um bocadinho mais de 40%, o que quer dizer que outros produtos ocuparam pouco essa faixa de mercado. A segunda categoria de produtos que mais vendemos para Macau são as máquinas e aparelhos. E só esta componente representa 25% do que a baixa exportações portuguesas para Macau. Tradicionalmente são os equipamentos elétricos, fios elétricos, quadros elétricos, transformadores. Mas em 2015 e 2016 tivemos um novo produto que foi no sars-condicionado. Se o sars-condicionado foi quase metade do que nós vendemos de máquinas para Macau. Presente no mercado de Macau há um século, a EF Rodrigues é um dos principais importadores de produtos portugueses. E apesar das vantagens que o desenvolvimento da cidade proporcionou, o negócio dos vinhos está cada vez mais difícil. Existem vinhos a mais no mercado. Existem vinhos a mais. E, portanto, se hoje em dia quiser introduzir novos vinhos em Macau, é praticamente impossível. Porque está completamente saturado o mercado. E isto, eu venho dizendo há muito tempo, é culpa do governo de Macau. Como assim? Porque ele liberalizou o mercado. Sob a administração portuguesa, só os importadores que podiam importar vinhos para Macau. Passando para a administração chinesa, eles liberalizavam tudo. Quer dizer, qualquer pessoa pode importar vinho. Fazendo com que hoje em dia o mercado... Está completamente confuso, não é? E, portanto, eu estou a falar que o governo de Macau liberalizou e, como chamam, realmente o mercado está completamente... Quer dizer, completamente desorientado e, como chamam, e confuso, não é? E, portanto, para os importadores portugueses que estão cá, está sentindo uma certa dificuldade, realmente. Há 20 anos, com porta aberta em Macau, a Vino Veritas é, atualmente, um dos importadores de referência para marcas de qualidade no setor dos vinhos. Mas o negócio não se faz apenas disso. Neste momento, o negócio está dividido 50%, produtos alimentares, 50% de vinho. Desde 2003, que Macau é plataforma entre a China e a lusofonia. E, se, por um lado, o comércio bilateral tem vindo a crescer, por outro, não é tarefa fácil uma empresa estabelecer-se em Macau e re-exportar para a China. O que nós temos notado, né, toda vez que nós re-exportamos nossos produtos para a China, tem vindo muito obstáculo ao fandigário. Quer dizer, para que serve a plataforma? Não é para, como chama, não é para beneficiar a introdução dos produtos lusofonia para o mercado de China. Para que serve para a plataforma? Se não não simplificar o processo de afandigário, não é? E cada vez impondo mais exigências, eu acho que não serve nada pela plataforma. Nada mesmo. Nós, neste momento, agora já há algum tempo, estamos a mandar, portanto, para Hong Kong e para a China. Agora, de uma maneira mais fácil para Hong Kong, porque, como não existe o imposto de consumo em Hong Kong, fica tudo mais fácil. Uma encomenda que é colocada hoje, da parte de amanhã, ao final do dia, vai para Hong Kong e a entrega amanhã. O caso da China é um pouco mais complexo. Já a Rio exportámos muitas vezes, não passado bastante. Este ano temos uma encomenda que vai sair brevemente, mas é um processo muitíssimo mais complicado. muito complicado, porque cada vez que mudam os operadores na alfândega, muda o sistema, um processo que é organizado de uma forma, ontem, hoje, já não é assim, e fica um bocado cansativo, às vezes, que se vão lá para tentar desbloquear o processo de reexportação. No futuro, a Ásia, e a China em particular, continuará a ser uma zona a explorar por parte das empresas portuguesas, mas é necessário conhecer diretamente a realidade com visitas regulares ao mercado. Convidamos as empresas portuguesas a fazer mais visitas ao mercado, que eu acho que, apesar de que temos aqui muitas missões empresariais, poderemos receber muitas mais. Como convidamos também os importadores de Macau a olhar para Portugal, para além dos produtos alimentares, e ver Portugal, de outro ponto de vista, como fornecedor de outros produtos. Nomeadamente, não só em termos de produtos, mas como serviços na área do empreendedorismo e dinamizar uma plataforma de startups. Aliás, durante a visita do nosso primeiro-ministro a Macau, em outubro do ano passado, foi estabelecido, celebrado um protocolo entre Macau e Portugal, no âmbito das startups, para fomentar e dinamizar esta vertente. É com base nas novas tecnologias que a Baia em Portugal está no mercado como uma plataforma que pretende facilitar negócios e ajudar a promover os produtos portugueses. Nos próximos anos, a empresa quer afirmar-se no mercado asiático. Então, a Baia em Portugal é uma plataforma de market-lating interview. Basicamente, é uma plataforma de negócios entre empresas, produtoras portuguesas e produtoras do estrangeiro. O nosso modelo de negócio, basicamente, baseia-se na nossa plataforma online e também fornecemos serviços. Como objetivo final, claro que é angariar o máximo de empresas, tanto na área de serviços, para utilizarem os serviços dentro de Portugal, como na explotação e implicação de produtos para a Ásia e fazer também com que o produto português seja conhecido idealmente. Potenciar as vendas em Macau e na região poderia ser uma realidade se os produtos portugueses fossem mais conhecidos dos responsáveis dos hotéis da cidade. Mas também se a carga fiscal nas regiões vizinhas tivesse menos peso sobre o produto reexportado. É sobretudo os hotéis, né? Os afembimentos dos hotéis, né? Têm uma outra política, né? Porque eles só conhecem vinhos, aqueles que estão de tal forma realizados, né? Porque, apesar de nós, como se chama, comidámos várias vezes os Jeff and Green Man, os hotéis, né? Para ir a, como se chama, provar e degustar dos nossos produtos, nunca houve um feedback, né? Nunca houve um feedback. Eles gostaram, é muito bom, mas depois, na hora de encomendar, nada. E, portanto, eles só encomendam vinhos, porque eles estão muito familiarizados, né? E, portanto, tanto é que, nos bons hotéis, é muito raro ver vinhos portugueses, né? Com certeza que sim, tal e qual como quando acabou o imposto de consumo em Macau, de 15%, baixou para zero. Se, no caso de Macau, portanto, os produtos que saem de Macau tivessem um tratamento mais favorável, em vez de pagar cerca de 50%, fossem pagar, por exemplo, 15% ou não pagassem nada, com certeza que o negócio e o comércio, em geral, iria, ui, dar um pulo muito significativo. Mesmo assim, a perspectiva oficial portuguesa é sempre positiva. Eu julgo que tem a tendência de aumentar, tudo depende também da conjuntura regional, mas estamos bem posicionados. Gostaria de ver Portugal subir na escala de valor, começar a exportar produtos com mais valor acrescentado. E estamos a trabalhar nesse sentido e julgo que o futuro depende da dinâmica que as empresas portuguesas quiserem ter no mercado e, como digo, tudo indica que o interesse vem aumentando de ano para ano, como também dos atores locais de reconhecerem que Portugal pode oferecer muito mais do que bens alimentares. Foi a reportagem especial desta semana. Nós voltamos na próxima sexta-feira com nova reportagem à hora do Telejornal. Boa noite e até lá.